Eu tô aqui que eu for achando que eu não me engano, né? O que é isso por aqui? Minho... Calma! Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ok, não. Ok, não. Não, não, não. Eu tô aqui. 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 Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe, olhe. Vamos ver como você está fazendo aqui. Olhe. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. Olhe, olhe. E aí E aí E aí E aí E aí